Qual foi As pessoas assim Você quer mais água? Não, tem bastante Qual foi as pessoas assim Que você Teve contato por causa da sua carreira Que mais te marcaram Na sua vida Olha, era o Marcel, né Marcel foi uma coisa de outro planeta Marcel foi seu grande amigo Grande amigo, porra E os caras aceitaram isso Mas também não é teu amigo É meu amigo Posso trazer ele? Mas assim, de personalidades Assim, do mundo que Você teve contato em algum momento da sua vida Que você fala assim, cara Nem acredito que eu cheguei aqui Pouca gente Mas que poucas? Pouca, porra É questão de você conectar isso Os jogos que você ganha As premiações que você tem Né? Bom, o Larry Bird me apadrinhou, cara Aí já é um bom Já Pelé você conheceu, né Pelé eu conheci, cara Pelé foi uma sensação Zico É Já tem um Maradona Vinha ver jogo meu, cara Maradona Cara, ele vinha ver jogo meu E torcia que nem Um torcedor do nosso time É Aí a gente saia pra jantar depois Aí o dia eu peguei Lago no primeiro dia Que a gente foi Saia pra jantar Peguei um guardanapo Do restaurante, né Que era um restaurante maravilhoso Que tinha em Caserta Aí eu falei Diego, assina aqui pra mim Ele falou Não, não Oca, te manda um pôster O cara já morreu E não me mandou nada Incrível Cara, o cara já morreu Já morreu, cara Então teve essas coisas Que você Vira piada depois, né Mas essa é uma sensação Muito boa Você saber que o Maradona Tava ali vendo um jogo meu, cara E aí